Música Shalom meus irmãos, Shabbat Tov Tema da mensagem de hoje para este Seudat Mashiach É entre a dor e o chamado Entre a dor e o chamado Pai eterno, no nome de Yeshua Mashiach Eu oro a Ti neste momento eterno Agradecendo a Ti Por esta casa, agradecendo a Ti Pai por este lugar Agradecendo ao Senhor Por esta semana que se iniciou Pai, não existe forma melhor De iniciarmos mais uma semana Do que estarmos em Tua casa Pai, para recebemos O alimento que provém de Ti E Pai, eu apresento diante do Senhor Cada um dos meus irmãos O Teu povo Os Teus filhinhos, Pai Como aqueles que estão Assentados ao redor da mesa Aguardando serem alimentados Eu peço a Ti, Pai Que fale com o Teu povo Através da minha vida Eu me coloco diante do Senhor Como instrumento, Pai Para que o Senhor realize E fale Realize o Teu querer E fale o que o Senhor deseja Falar com o Teu povo No nome de Yeshua Mashiach Ajude-nos, Pai, a compreender Que o Senhor tem um caminho De sobremodo excelente Para todos nós Que o Senhor tem Transformação de vida Para nós, Pai Ajude o Teu povo, Hashem A desenvolver a confiança no Senhor A desenvolver, Pai Uma imuná Uma fé inabalável em Ti No nome de Yeshua Mashiach E trilharmos, Pai Seguirmos com confiança No caminho No destino Que o Senhor tem para todos nós É o que eu Te peço No nome de Yeshua Nosso Mashiach Que assim seja Assim seja Tem uma mensagem, então Entre a dor E o chamado Irmãos, nós estamos vivendo Em um tempo Onde a individualidade Como direito Tem se tornado cada vez Mais exigente Nós temos visto A exigência das pessoas Em exercer A individualidade Como direito E cada indivíduo Aliás Que título deram, não é verdade, irmãos? Indivíduo Cada indivíduo tem recebido Uma potencialização De tudo que compete E cabe a ele Como direito E cada vez mais Nós vemos a psicologia Criando vieses De justificativa Para pecados Ou seja Se pecamos Se pecamos Certamente É porque fomos vítimas De alguém Em nossa infância Entre tantas outras Teorias do motivo Pelo qual Nos comportamos Mal E temos Tanta dificuldade De conversão Em nosso caminho Na nossa caminhada O que não percebemos Em meio a tudo isto É que estamos Nos tornando Cada vez mais Enfraquecidos Em nossa estrutura Emocional Vivemos uma vida Envolta Em decepções Eu vou repetir, irmãos Nós vivemos uma vida Envolta A decepções E medos E esta, irmãos Esta é uma palavra Que foi dada pelo Senhor Pelo próprio Hashem Temos vivido Uma vida Envolta De decepções E medos Mais uma vez Esta é uma palavra Dada por Hashem Para você Que diz temer O nome dele E que deseja Servi-lo Em meio a esta fraqueza Onde não conseguimos Superar coisas Muito pequenas Sem que haja Um impacto De tristezas Dores Ou depressão Também potencializado Em nossos espíritos Desta forma Podemos não perceber Ou não percebemos De fato Como o nosso destino Tem sido mudado Por causa disto Sabemos bem Que Meler Davi Quando ainda jovem Era desprezado Nós conhecemos A história de Meler Davi Que ainda jovem Era muito desprezado Por seu pai Por seus irmãos Mas nós vemos Meler Davi Seguindo em obediência Constante Em serviço constante Como pastor E em um evento Muito conhecido Também da história dele Com 17 anos Apenas De idade Foi ordenado Ir ao campo Saber como Estavam seus irmãos E aqui nós podemos Compreender Que o seu pai Deveria estar Extremamente preocupado Com o bem estar De seus filhos E não se importou De enviar Davi Sozinho Para uma tarefa Como esta Em meio a um tempo De guerra Entre Israel E os filisteus Mas Nós vemos Que Davi Obedeceu E foi até lá Se os irmãos Puderem Abram as suas escrituras Em 1 Samuel 1 Samuel Capítulo 17 Versículo 17 E se puder Mantenha A sua Bíblia Aberta 1 Samuel 1 Samuel Capítulo 17 Vamos ler A partir do Versículo 17 Que diz assim Ishai disse a Davi Seu filho Por favor Leve para seus irmãos 20 litros deste grão Tostado E estes 10 pães Vá correndo E leve-os Para os seus irmãos No acampamento Versículo 18 Leve também estes 10 queijos Para os seus oficiais De campo Verifique se os seus irmãos Estão bem E traga alguma notícia Deles Shaul e seus irmãos Com todo o exército De Israel Estão no vale de Elá Lutando contra os Filistins Davi ao chegar No acampamento Irmãos Viu Ali o gigante Filisteu Afrontando as tropas De Israel Como nós conhecemos E ele ficou Extremamente indignado E aqui Irmãos Neste ponto Neste momento Ocorreu algo Bem peculiar Em relação Ao seu irmão Mais velho Entre Davi E o seu irmão Mais velho Vamos um pouco Mais a frente No mesmo capítulo 17 De 1º Shamael No versículo 28 Agora Diz assim Eliab O irmão Mais velho De Davi Ouviu Quando este Falou com os homens E isso fez Que Eliab Se aborrecesse Com o irmão E ele perguntou Por que você Veio até aqui? Com quem você Deixou aquelas Poucas ovelhas No deserto? Eu sei Quanto você O quanto você É convencido E quanto é Mal o seu coração Você veio até aqui Apenas para assistir A batalha E Davi respondeu O que eu fiz agora? Fiz apenas uma pergunta Irmãos Pensemos Honestamente Se fosse Com a sua vida Uma situação como esta Onde você foi Até um acampamento Para trazer informações Sobre este tipo De irmão Para o seu pai Que lhe desprezava O que você Faria nesta altura? Numa situação desta? Eu creio Com sinceridade Que a maior parte De nós Seria completamente Abalado Até mesmo Devastado Pelo vitimismo E abaixaria a cabeça Talvez em lágrimas Com tristeza Totalmente devastado E Até mesmo Nos defenderíamos Dizendo que não estávamos Lá de vontade própria E pegaríamos As nossas coisas E iríamos embora De cabeça baixa Chorando Com todas as nossas Mágoas Em nosso coração De como temos sido Severamente Injustiçados Neste mundo cruel Mas Davi não fez isto Irmãos Davi mostra Que não tinha Uma estrutura emocional Fraca Muito pelo contrário Era forte E lembrem-se Que ele era apenas Um jovem O verso Ele tinha apenas 17 anos Irmãos Lembrem-se disto O verso 30 Versículo 30 Diz que Davi Desviou-se Do irmão E seguiu Firme Naquilo A qual ele estava Sendo impulsionado Pela Rua Para fazer Seguindo Em direção Ao destino Que Hashem Tinha para ele Ele não Se deteve Pela calúnia Do irmão Pois talvez Já estivesse Acostumado A enfrentar Esse tipo De situação Com seu irmão Vamos ler Versículo 30 Que diz assim Ele se voltou Em outras versões Ele desviou-se Do seu irmão Para algumas Outras pessoas E lhes fez A mesma pergunta E o povo Lhe deu A mesma resposta Se Davi Deixasse Irmãos A sua mágoa Tomar conta De si ali Ele não Enfrentaria Golia Consequentemente Não haveria Um herói Para aquela batalha A guerra Seguiria E eu não sei Honestamente Eu não sei Qual o número De mortos Que haveriam ali E o quanto Israel seria Destruído Se ele tivesse Retornado Davi se tornaria Um derrotado Ali também Pois ele não Seguiria no caminho Que o colocou No encontro Com seu destino De tornar-se Rei Sobre a casa De Israel E isso Irmãos Iniciou-se Naquele momento Naquela situação Se Davi Ao ouvir As palavras De seu irmão Se detivesse E retornasse Então estaria exercendo O que temos visto Crescer em nossos dias O direito De individualidade E isolamento Ele poderia ir embora Dizendo Quer saber Eu vou Para longe Dessas pessoas Essas pessoas Não merecem A minha companhia Eu sou Eu estou aqui De boa vontade Essas pessoas Não merecem A minha presença Eu vim aqui Fazer o meu melhor Eu vou embora Daqui Imaginem irmão Se Davi Tivesse tomado Essa Esse posicionamento Ele nunca Iria saber O que o senhor Tinha para ele Quantas e quantas Vezes irmãos Nós deixamos De entrar no destino Em algo Que Hashem Havia preparado Para nós Pelo fato De estarmos Com uma estrutura Emocional fraca Incapazes De sobrepor Uma barreira Ou de nos Desviarmos De uma seta Um dardo Inflamado Como fez Davi Com seu irmão Ele se desviou E detalhe Tudo que foi dito Sobre Davi Por seu irmão Não era verdade O seu irmão Não o conhecia E tinha uma visão Um entendimento Distorcido sobre ele Sobre Davi E quantas vezes Eu e você Damos poder Permitir Nós permitimos Que calúnias Mentiras Se tornem Gigantes Que nos aprisionam Em momentos Críticos Em nossas vidas Nós enfrentaremos Impactos críticos Também irmãos Nós precisamos Ter esta consciência Em momentos críticos Nós vamos Enfrentar Impactos críticos Também Mas estes São momentos Chave Em nossa vida Em que a nossa Confiança Não pode ser Abalada Para adentrarmos Pela porta Que está diante De nós Em vitória Em Nitzachon Como foi com Davi E seguirmos Irmãos Seguirmos Naquilo que o Senhor Tem para a nossa vida Darmos mais um passo Em direção Ao destino Que Hashem Tem para cada um De nós Isto também Irmãos Não ocorreu Unicamente com Davi Essa situação Em que ele se Esteve Num momento De decidir Em seguir Ou retroceder Em pagar um preço Por pessoas Que não amavam Que o desprezavam Nós vemos Irmãos Uma tentação Como Davi Passou De ser vítima De se magoar Ao extremo De destruir O futuro Planejado por Hashem Também Condescendente dele Mashiach Yeshua Passou por isto Também Irmãos Yeshua Estava em um momento Crítico da sua vida Necessitado Como Davi No passado De ter o apoio Daqueles que ele Amava E não Acusações Sem sentido E isto começou Irmãos Com Mashiach No Getsemane Onde as pessoas Pelas quais Ele estava Para entregar A sua própria vida Sequer podiam Ficar acordadas Uma hora Orando com ele Matitiarro Mateus Capítulo 26 Versículo 40 Matitiarro Mateus 26, 40 Diz assim Ele voltou Aos Tamidim E os encontrou Dormindo E disse a Kefa Vocês são Tão fracos Que não puderam Ficar acordados Comigo Nem por uma hora Mas esta situação Se agrava Muito mais Irmãos Chega um ponto Onde após A prisão De Yeshua Todos Todos Irmãos Não sobrou Um sequer Todos O abandonaram Então Meus irmãos Vocês Pergunta Que fica Para nós Vocês Seguiriam No projeto De salvar A vida De pessoas Que lhe Abandonassem Daria Você Daria Sua vida Por elas Pessoas Que lhe Traíssem E deixassem Sozinhos No momento Mais crítico Da sua Existência E Yeshua Passou 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 pelo Mesmo Dilema De David De ficar Olhando Para a sua Dor Ou Para o seu Chamado Todos Nós Passamos Por momentos Assim Irmãos Em que Nós Precisamos Decidir Em olhar Para a nossa Dor Olhar Ficar Olhando Para aquilo A qual Nós estamos Sofrendo E para nós É algo Muito intenso Ou nós Vamos olhar Para o chamado Que o Senhor Vês Para a nossa Vida Porque todos Nós aqui Temos um Chamado Todos Nós Temos um Chamado E Yeshua Irmãos Podia fazer O mesmo Como Nós Tossemos Aqui Que Davi Poderia Fazer Ele Podia Olhar E dizer Quer saber De uma Coisa Vocês Não merecem Mesmo O que Eu pretendia Fazer Por vocês E agora Eu vou Fazer O seguinte Vamos ler Matetear Mateus 26 53 Você Não sabe Que posso Pedir Ao meu Pai E ele Instantaneamente Proverá Mais do que Uma dúzia De exércitos De mensageiros De Malachim Para me ajudar Com essas Legiões Irmãos Todos Todos Toda a terra Irmãos Com essa Legião Toda De Malachim Yeshua Facilmente Destruiria Toda a terra Mas Meu irmão E minha irmã Vitoriosos Eles não Escolhem Sofrer Isolados Numa prisão Sem grade Ou num quarto Escuro Eles escolhem O chamado Que receberam Acima De tudo Que sofrem Eles escolhem O chamado Acima Do sofrimento Acima Da dor Pense Sobre isso Meu irmão Minha irmã Esta palavra Vem para mim Para você Porque o senhor Tem um caminho De sobremodo Excelente Para a sua vida O senhor tem Para que você Trilhe No caminho Que ele fez Para você Que ele escreveu Para você Medite neste momento Como você agiria No lugar de Yeshua No lugar de Davi Seja sincero Hoje diante de Hashem E compreenda Como temos sido Abalados Em nossas emoções Como temos Nos tornado Fracos E desistentes Diante de desafios Tão pequenos Irmãos Tão pequenos Que enfrentamos Do dia a dia Coisas pequenas Do dia a dia No convívio Com as pessoas Podem ser pessoas Que amamos Como irmão de Davi Ou amigos Pelos quais Estamos dispostos A dar A nossas vidas Como aconteceu Com Yeshua E eu gostaria De abrir um parênteses Aqui Será que estamos Dispostos Irmãos A dar A vida Mesmo Se tudo For bem Com nossa Amizade Nós estamos Citando Dois exemplos Em que as coisas Entre o relacionamento Com Davi E os seus irmãos Seu pai Yeshua E todos aqueles A qual ele estava Disposto a pagar um preço Não foram bem E eles Tomaram uma decisão Pelo chamado Do Senhor Para a vida deles Agora será que Eu e você Estamos dispostos A dar a nossa vida Pelo nosso irmão Que está do nosso lado Mesmo com tudo Indo maravilhosamente bem Será que nós Estamos dispostos Irmãos Yeshua Certamente não age E ele não agiu assim Nesse Saudade Mashiach Eu convido A todos vocês A conhecer O amor Deste homem De Mashiach Yeshua Que enfrentou Dores Que Eu e você Nós não podemos Descrever É impossível Para mim Para você Descrever O que ele sofreu O que ele passou Por mim Por você O Tanar Descreve bem A vida deste homem Yeshua Isaías 53 3 Um texto muito conhecido O povo O desprezou E evitou Um homem De dores Que conhece Bem a enfermidade Como alguém De quem as pessoas Viram o rosto Ele foi desprezado Não o tivemos Em alta conta Em outras versões Diz Ou não fizemos Caso dele E a pergunta De Hashem Hoje Para as nossas Vidas É se nós Faremos Caso dele Se estamos Dispostos A seguir O seu modelo O seu exemplo E assim Cumprimos Cabalmente O nosso Chamado Como Yeshua Fez Como também Aconteceu Com Davi Nós não podemos Irmãos Seguir Como uma geração De fracos O Senhor Fala conosco Neste dia Porque Ele Chamou a mim A você Se lembrem Disto Para ser um Reino de sacerdotes Para viver Em vitória Lembrem-se Irmãos Que o povo Ali no deserto Quando alguém Ouvia Daquele povo Que estava Caminhando Pessoas Entravam Em depressão Porque Elas sabiam Que Hashem Estava com elas E ali Ali andava Ali estava Um povo Vitorioso O Senhor Tem para que Eu e você Caminhemos Com Ele Da mesma Forma Em vitória Analisemos Irmãos O que está Acontecendo Com a mente Humana E o Senhor Fala conosco Neste dia Para que Eu e você Retornemos Deixemos De escolher O sofrimento A dor A dor Nos levantarmos Irmãos Em confiança A Hashem Porque Irmãos A pessoa Que escolhe A dor Ela escolhe A derrota E ela Ela fica Presa Ali Mas nós Vemos E temos Relatos Nas escrituras Nós lemos Aqui Aquele que Escolhe O chamado O Senhor Ele vem Com a cura Ele vem Com a libertação E ele vem Com a vitória Porque ele Se responsabiliza Irmãos Foi ele Quem fez O chamado Então nós Não podemos Mais irmãos Seguir Como uma geração De fracos Que não segue No caminho E se desvia Daquilo que Hashem Escreveu No seu livro Antes de eu E você Virmos a existir Em nome De Exu Irmãos Uma geração De pessoas Que vivem Ressentidas Magoadas E paralisadas Pela dor Assim estão Vivendo as pessoas E o Senhor Não tem isto Para nós Irmãos Interrompendo Tudo que nos Foi proposto Porque não Queremos sentir Dor alguma Em nossas vidas Nós não Queremos O que doa Quando por vezes O que fazemos Em isolamento É apenas o que Irmãos Massagear a dor Que está ali Mesmo sabendo Que neste mundo A dor Persiste em todas As esferas E posições Ainda sim Irmãos Podemos pensar Em desistir E encontrar Outra modalidade De sofrimento Que não Que não Nos doou Tanto Porém Que não Nos levará A salvação Em Yeshua E nem Uma Techuva Ao Eterno Haverão Momentos Irmãos Em que Vamos Enfrentar Lutas Sim Mesmo Que decidirmos Com Melertavi Em fazer O certo Como ele Fez Quando em uma Ocasião Quando ele Foi traído Irmãos Ele foi traído Pelos seus Sobrinhos Filhos da sua Mãe Filhos da sua Irmã Perdão E disse Segundo Chamuel 3 39 Segundo Chamuel 3 Capítulo 3 Versículo 39 Ainda Que eu Tenha sido Ungindo Como Rei Sinto-me Fraco Hoje E esses Homens Os filhos De Tzluia São Brutais Demais Para Mim Que Adonai Pague O crime Na medida Que o Crime Merece Ainda Irmãos Que nós Soframos Pelo Nosso Chamado Eu Estou Certo Eu tenho Certeza Disso Mesmo Irmãos Eu não Tenho Dúvida Que no Poder De Hashem Nós Vamos Concluir A jornada De forma Honrosa Nesta Terra Como Foi Com Melech Davi Como Foi Com Yeshu E tantos Outros Que decidiram Pelo Chamado No Lugar Da Dor Muitos Não Sabem Que Irmãos Quantas Pessoas Estão Vivendo Aprisionadas Irmãos E Sem Saber Tem Permanecido Numa Prisão Sem Grades Hoje Hashem Nos convida A todos Nós Agora A buscar Força Nele Para As Nossas Emoções Para Termos Uma Estrutura Forte Nas Nossas Emoções Para Pressões Para Enfrentar Situações Muitas Difíceis Que Estão Por Vir Irmãos A Terra Está Assim Hoje Pessoas Com Uma Estrutura Fraca Imagina Se Eu Tentar Colocar Esse Sidor Aqui Em Cima Desse Papel Mãos Não Tem Estrutura Não Tem Força Para Suportar O Peso E O Senhor Não Quer Isso Para Mim Para Você Vamos Hoje O Senhor Traz Essa Palavra Para Mim Para Você Para Irmos Até Ele E Pedimos Força Para Suportarmos E Atravessarmos Seguindo No Caminho No Destino Que Ele Tem Para Nós E Como Mel Davi Como Mashiach Echua Sempre Podemos Contar Com O Sobre Natural De Hashem Para Concluirmos Tudo Que Fomos Chamados Para Fazer Eu Tenho Orado Para Que Sejamos Fortes Porque Hashem Ele Tem Sido Conosco Ele É Conosco Irmãos O Senhor Tem Mostrado Isso Tem Dado Provas Disso E Eu Venho Já Orando Há algum Tempo Irmãos Pela Nossa Estrutura Tenho Pedido Isto Ao Senhor Em Minhas Orações Particulares Nos Dá Estrutura Pai Nos Dá Estrutura E Que A Nossa Estrutura Irmãos Seja Mudada Sobrenaturalmente Pela Ruh Kodesh Pela Ruh De Hashem E Esteja Sobre As Nossas Vidas Como Foi Irmãos Sobre Esses Homens Ungidos E Assim Nós Venhamos A Alcançar Irmãos O Destino Que Hashem Preparou Para Todos Nós No Nome De Exu Nosso Mashiach Que Assim Seja Pai Eterno No Nome De Exu Mashiach Eu Te Agradeço Pelo Teu Falar Pelo Teu Instruir Pai Ajude Nos A Confiar No Senhor Pai Que A Tua Palavra Venha Sobre Nossas Vidas Para Nos Libertar Pai Para Nos Ajudar A Compreender Que O Senhor Não Tem Para Que Nós Venhamos Viver Uma Vida Em Sofrimento Em Tristeza Isolados Pai Buscando Isolamento Pai Quantas Pessoas Têm Sido Cooptadas Pai Por Exercerem Aquilo Que Eles Chamam De Direito Aconteceu Isto Comigo Agora Eu Tenho Direito De Fazer Aquilo Pai Eu Sei Que O Senhor Não Tem Isso Para Nós Por Isso Eu Peço Pai Que O Senhor Venha Abrir A Mente Do Teu Povo Dos Teus Filhinhos A Compreensão De Cada Um Pai Abre Os Olhos Dos Meus Irmãos E Ajude Os Pai A Retornarem Aqueles Que Hoje Estão Fora Do Caminho Do Destino Que O Senhor Preparou Que O Senhor Planejou Em momentos Pai Críticos Como Meler Davi Passou Ali O Se Irmão Se Colocou De Frente A Ele Tentando Fazer Um Impedimento Uma Barreira Pai Para Que Ele Não Adentrasse Na Porta A Qual O Senhor Tinha Colocado Diante Dele Para Que Então Ele Desse O Primeiro Passo Naquilo Que O Senhor Tinha Preparado Para Ele Como Caminho Para Ser O Rei De Israel Dê Coragem O Teu Povo Pai Dê Coragem O Teu Povo Nestes Momentos Em que Situações Vêm Sobre Nós E Tente Nos Fazer Parar Pai E Nós Somos Tentados Pai A Olhar Para Atrás A Sair Correndo A Se Agarrar Na Nossa Dor E Nos Escondermos De Todo E De Todos Dê Força O Teu Povo Pai Para Se Desviarem Como Davi Fez Desses Dados Dessas Palavras Pai Malignas Em nome De Exu Amashir E O Teu Povo Pai Erga A Cabeça Neste Dia Se Levante Neste Dia Pai E Dê O Passo Em Direção Ao Destino Que O Senhor Tem Para Cada Um No Nome De Exu Nosso Amashir Que Assim Seja Assim seja Também Dessus